Tens o original, Marcos ou Bia ou Caneco. Chama-lhe Banana. É Banana. Oh espera que já começou o vídeo, eu estava aqui no Skype e nem vi. Olha, depois... Toma! 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 Já foste! Já foste! O leg está-me a atrapalhar. Toma e agora ainda estou com o leg. Nem eu. Boa! Olha os pinos e esse. Olha lá menina Banana. Já foste! Já foste! O Orsena está a voar, isso não vale, Orsena. Está a ser um bocado legado. Já foste! Já foste! A menina já foi três vezes. O que acontece? Eu não acho... Olha o cacador de pt em primeira. Oh menina, desculpa! Ai! 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 Quase em primeiro! Ihhh! Triple kill que eu agora fiz! Só agora é que eu vi que estava-se tão em segundo! E o Spinzi está em quarto! Então! Então Cláudio não ias ficar em primeiro. É! Isso aqui estou a a aquecer! A minha arma está frusenta! É de madeira! Lol! Ai! Que a menina está-me a matar! Ai! A Banana está-me a querer matar! Menina, tu tem calma! Ela vem atrás de mim! Quer me dar um beijinho! Lol! Olá Cláudio! Toma! Toma! Já foi a Banana! Já foi a Banana! Ih! Veste Double Kill! Double Kill! É pá! O problema disto é... Menina, já foste! Já foste! Já foste! Já foste! Ihhh! Tá! Minita! Peraí! Ó Sars! Vai lá a menina aqui a pé de mim! Vai lá! Ai! Ai! Não! Oh menina! Mata! Não te vão matar! Claro! Eu mato eu! Oh homem! Desculpa lá! Batei-te agora! Oh! Esqueci! Quem é que matou? Foi? Toma! Deixa-me passar! Olha já! Olha ganhou! Olha a menina ganhou! Fiquei em terceiro! Fiquei em terceiro! Fiquei em terceiro! Com 83 pontos! Fiquei em quarto! Eu estou cheia de legro! Porra! Oh menina! Peraí! Oh menina! Desculpa! Ficaste em primeiro! Agora vou te matar a ti! Vira! Peraí! Au! Queres vir ao nosso server? Nina! Responda aí no Skype!